Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Uma sugestão de nome pra você, Oni. Profitone. Profitone, então. Vamos ver se o Profitone vai passar a cal certa ou a cal errada. O que que tem com o PONSONHO? 100 dólares, vai virar 135. Profitone é tipo Oni com Panetone Profit, né, velho? Tem 100 dólares aqui do inscrito. O que você quer que faça? Depositou, o que faz primeiro? Tem a caixa grátis, tem aprimoramento, tem caixa normal. O que você quer que faça? Vai no aprimoramento, pega uma skin de 20 dólares e bota 2.1%. Qual skin? Você decide tudo. Pode ser a Nightwish, que é bonita. Quantos por cento? 2.1. Pode ser. Quantas vezes? 10 vezes. Dois. Agora vê os provérbios. Pode ser só os dois primeiros. 27,41. Agora bota uma luva de 50 dólares. Pode ser a Emerald, que é bonita. E coloca 21% cravado. E tem? E agora? Agora você vai jogar esses 10 dólares e 38 centavos nela. E a gente vai lá pra Saulo Mini. 10,36. E agora pode ir pra Saulo Mini, que vai pagar a luta. Tem que confiar, mano. Tô ainda tá fazendo pra mim. É, é, é. Aumenta essa contagem. Aí. Pra ver o provérbios. Provérbios. 64, 61 e 57. Tá, não vê nenhuma galho. Não. Bom, voltar pro aprimoramento. Bota 60 dólares agora de novo aquela luvinha lá. Dá ali um tiro de 22%. Pode dar mais um. Pagou. 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 Legal. God, God, God. Legal. Corra de unha. Tá good. Legal, legal. Já temos uma luvinha de 57 dólares. Falta 43 pra tu também ganhar 100 dólares. Vai numa skin agora de 20 dólares no aprimoramento. Pode ser a Nightwish que a gente tava tentando. E pode colocar 22% de novo. Pode ser 22. Esse número aí. Pode dar. Que é o Double Green. Sabe muito. Double Green. Beleza. Tá lá. Ó, já foi 77 dólares. E agora? Agora você vai em caixas. Caixas. Você vai abrir 10 as imóveis mini. Beleza. Tem caixa Black Friday? Quanto que ela tá custando? A Black Friday, 13. Então pode abrir 3 Black Friday. Tá. Tá. Deu bom. 41 dólares. Deu profite. O Oni sabe muito. É. Aí. 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 Fala do Muloni. Saímos de Luva, AK, Alpe, M4, MP. Foda-se. E olha que começou mal pra caralho esse garnizé. Muito mal. Então automaticamente o Oni ganhou 100 dólares na conta dele também. Foi linda. E aí quem vai passar a calda do Profit vai ser o Kairos? Exatamente. Se o Kairos quiser você ganhar 100 dólares ou mais e ele ganha também 100 dólares. É o tenzinho da alegria. Um vai atrás do outro. O inscrito foi na frente, o Oni foi atrás e depois o Kairos no final. Aí ó, Luvinha, 350 reais. AK, 125. Alpe, 202. E ainda tem, rasta aí, 12 e mais 9. 700. 141 dólares. Depositamos 100 dólares. Virou 140, pô. Bom, bom, bom. Será que o Kairos vai dar a calda do Profit na conta do Oni? E ele vai conseguir mais de 100 dólares? E aí ele ganha 100 dólares também? Vamos ver. E aí, Kairão? Tem caixa grátis, tem as caixinhas aqui. Pode começar nas caixas grátis. Vamos começar a diferente. Tá. Pode ir sem medo. Vamos ver bem. Não tem nenhum provérbio muito bom, não. Aqui é Saulo, tá? Caixa Saulo Minim, por favor. Bota de 4 aí pro Oni que, pô, combina com a conta dele. Só vai. Vamos indo. Vamos ver como que vai. Nesse momento, o Kairos ficou cagando regra, achando que sabe de alguma coisa. E pra economizar o tempo dos senhores, vamos direto pra win dele. Tira essa Temukau, bota 100. Aqui já é Profit. 90, 60 centavos. É, exatamente. Bota 110. Não, escolhe aqui. Não precisa ser mais de 100. Olha essas aqui, ó. Tá, pode ser uma Jade. Ah, ok. Pode ser o tiro máximo. Pode ir. Sem medo. Não sei qual mudou, ele foi logo. Caralho! Sabe muito, Kairos. Profitou 20 centavos. Olha o provérbio. 3,3%. Tá, garantiu, garantiu. Tá, tá, tá. Tá, gote. Garantiu o Profit. Então, o Kairos também ganhou. Chegou a luva. R$592,00. R$592,00 em dólar. Ah, 20 doll. 20 doll. 20 dollzinha acima. Tá bom. Na tru da tru que tu fez 30 doll virar 120, né? Porque... O resto foi oferenda. O resto foi oferenda. Agora, sabe quem que vai decidir as coisas na sua conta, cara? ChatGPT. Bora lá, ó. Estamos aqui na conta do Kairoski. Pique e pei. Cupom sonho sem dólar. Então, ó. O inscrito saiu bem. O One saiu bem. Será que o Kairos sairá bem? ChatGPT é troll. ChatGPT, ele sempre fala butterfly. Depósito feito com sucesso. A gente vai abrir aqui o Well Decide. Alumine. Doppler Mini. 11. Vamos lá. É, Kairos. É. Mas ele paga só ainda? Não veio. 3 vezes as Luxury Loves Mini. Doppler Mini. 11 vezes. É. Hoje eu tô cansadinho. Quer mudar o zoom, né? Pode. É. Tinha aquele 3 ali, eu acho que é. 10. 20. 30. 20. Alumine. Chegou ela. Era ela que tava esperando. Foda que você colocou sua caixa mini, hein, Kairão. Ah, tem que ir, mano. É tudo ou nada. Olha lá. Vamos lá, velho. Sabe muito. Caralho. É tudo ou nada. Aí forró, Kairos. E na hora que ele falou, hein. Na hora, tá? E tem mais 10, não? Tem mais 10. Tem mais 10. O homem não para. Ele quer mais 10. Então bora. O homem não para. Foi mais 10, hein, não? Ah, que isso, velho. Olha, essa alumine é a estrela. Espera. Tá, não vai. Nossa, passou muito. Caralho. 400 dólares. Nossa, tem muita opção. Muito, muita, muita opção de coisa top. Você acha que eu vou de Casey Harden? A baioneta Casey Harden, né, Jaline? Essa baioneta Casey Harden? E ainda tem 64 dólar, Kairão. O que você vai querer fazer com isso? Agora você pode tomar as rédeas. Meu coração fala que o alumine é até o final. Meu. Cara, ela chegou aqui. Eu vou aceitar ou ver primeiro? Tu que sabe. O coração manda aceitar sem ver. Se você quiser, eu inspeciono aqui. É, inspecionei. Achei licha hermosa. É. Então, gostei. Vou aceitar aqui. Está brilhando. Pode aceitar. Aceitas, aceitas. É. Aceitada. 2.442 reais. Que isso. 500 dólares. E em peso dá? Para quem não sabe, o Kairos mora na Argentina. Ele gasta em peso vezes 200. Meio milhão de pesos. Está ruim? Meio milhão de pesos. Então, meus lindos. S-igol.net, cupom sonho. Clã na caixa de 1,50. Ganhamos uma faca para o Kairão aqui de 2.500 reais, velho. Então, aí, ó. O One passou a calça certeira. O Kairos passou a calça certeira. E no final, todo mundo saiu feliz. E até o chat GPT ali. O Well Decide passou a calça certeira. É o melhor calça, verdade. O robô foi mais forte. Você vê a luva do One. Porra, bonita mesmo. Bonita, pô. Caralho, a float 058 veio, tipo, brilhante até. Veio, porra. Veio muito bonita. Que louca. E vai combinar com a minha Glock. Vai, vai. Aqui a faca do Cairo, viste. Pô, mas está da hora também, velho. Carida, velho. Kairos agora está com duas facas, velho. A cordame, aquecimento de aço. E a baioneta, aquecimento de aço. Fala do Homem. Está rica. E aí, Kairos, agora você continua com a opinião de que navagem é a melhor faca do jogo? Cara, é difícil, né? Estamos testando novos ares. A gente enjoa depois de um tempo. Então é isso. S igual ponto. Unético com um sonho. Chama do profite. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é para quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É para quem quiser. Para quem sonha, quem tem luta e quem tem fé. Para quem tem empoderamento e está de pé.